não é pra chorar, viu, não é pra chorar, manda-te dizer o Senhor, não chora quando isso acontecer, Deus está te avisando com antecedência, na boca do profeta Deus fala com o filho dele no dia 23 de janeiro de 2024, mais conhecido como terça-feira, quando isso acontecer, e vai acontecer, Deus está dizendo, enxuga a lágrima, engole o choro, erga a cabeça e segue em frente, que eu sou contigo, estou arrepiado, eu vou te entregar um redevás tão forte aqui, que tu vai ficar toda arrepiada aí, fica aqui com o profeta, já coloca teu nome nos comentários pra eu orar por você, eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, aproveita, fortalece esse conteúdo, clicando no coração, dando uma estrela, um presente, um mimo, o Senhor, ele multiplicará, ele triplicará aquilo que você fizer por mim, não se desespere, não chore, porque o Senhor está dizendo, escuta, que agora nos próximos dias, semanas, ou até pro próximo mês, haverá uma despedida, haverá uma separação, uma larga sóbria, o Senhor não me revela o vínculo, eu não sei se é uma aliança afetiva, entre homem e mulher, casamento, namoro, noivado, eu não sei se é uma amizade, se é algo relacionado ao trabalho, pai, filho, mãe, haverá uma separação, Deus está dizendo que Ele vai desvincular você da vida de alguém, porque, desculpa, porque, essa pessoa, ela não tem mais verdade nos olhos quando olha pra você, ela já não tem mais verdade na boca, quando fala com você, no começo, até era bem intencionada, no começo, até tinha pensamentos bons ao teu respeito, mas com o tempo, essa pessoa, com o tempo, essa pessoa, começou a te olhar, e desejar o que você tem, desejar estar no seu lugar, meu Deus, escuta com atenção, manda te dizer o Senhor, Eu vou mostrar que eu sou Deus, vou desvincular, não é pra chorar, não é pra espernear, é pra aceitar, porque o que eu faço hoje, tu não entende, mas amanhã tu vai me agradecer pelo livramento, que eu estou te entregando, diz o Senhor, e você vai viver a melhor fase da tua vida, depois que tudo isso acontecer, toma posse no teu coração.